Bem-vindos ao Autoline 905.000. Nossos atendentes estão a postos para colocar você dentro da maior bolsa de automóveis do país. Com mais de 20 mil carros. Uma só ligação e você encontra exatamente o carro que está procurando. O telefone. Autoline. Tem Escort aí? Escort? Claro, todos os modelos. Então manda uma lora. Gostosinha! Autoline 905.000. A maior seriedade. Pelo menos do nosso lado da linha. Tchau.